Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! Achei ele aqui, achei ele aqui, tá no primeiro pilar. Vai pra mim! Acabei com ele. Relaxa. Vem pra cá, vem pra cá, Ruxim. Deixa eu ficar aí. Depois eu... Hã? Oxi! Mas o Ruxim mata todo mundo aqui. Ou eles viram que não pegou. Falei? Um, dois. Viu? Por isso que eu falei pra vocês que ele ia matar todo mundo. Eita, ué, a do smoke pra esse aí não tem não. Matei, matei. Aqui é muito forte esse pixel, cara. Não existe um mundo onde o Ruxim morre pra esse cara. Não existe um mundo, viado. Mata ele e vai lá, tá? Eu tô assim que ele vai matar ele rolando. Matei. Tchau. 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 Tchau.